A Guarda Civil Municipal realizou nesta sexta-feira a operação carga pesada em Poços. A ação foi realizada na Praça Getúlio Vargas, em frente ao relógio floral. A operação busca melhorar o trânsito, reduzir os acidentes, além de diminuir a poluição emitida pelos veículos. De acordo com a Guarda Municipal, a ação visa cumprir a Lei 6620, que proíbe o trânsito de caminhões com peso bruto acima de 7 toneladas nas áreas de restrição. A de Segunda Guarda Civil, ao todo, foram fiscalizados 16 veículos e 8 autos de infração foram emitidos também.